Como é que tá aqui? Zero de troco. Que legal. Será que eu fiz errado? Fiz merda? Não, acho que não. Olha o comprão, 14 é recorde. Pô, papo reto. Obrigado, senhora. Fica com Deus, hein. Pô, não tem jeito, cara. O peso Nick tá lotado, hein. Vem. Vem, vem economizar. Já pode dar uma calibradinha no preço do macarrão, hein. Tá saindo que nem água. Porra.